Ele achou que eu fosse aguentar, mas eu não aguento As traições, farinhas, mentiras demais, trouxe sofrimento Alguém avisa pro Gilmar, pra ele nunca mais me procurar Também me dói, mas logo vai passar Mas pra ele eu juro que não vou voltar Mas pra ele eu juro que não vou voltar